Um conjunto de medidas foram apresentadas pelo presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro, Rodolfo Tavares, para o Agenda de Futuro de hoje. São elas, melhoria da infraestrutura do setor agrícola, extensão rural, assistência técnica e crédito rural. Segundo Tavares, para que essas pautas avancem é necessária uma ação conjunta entre poder público, sociedade e produtor rural. Pensando no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e toda essa contribuição que a agricultura presta ao Estado, qual deve ser a agenda e o que não pode ficar de fora do radar dos deputados eleitos nos próximos quatro anos? Geida, eu preciso primeiro fazer uma observação que muitos técnicos, graças a Deus, muitos pesquisadores, tanto da EMATER quanto da PENSAGRO, das universidades, da academia de maneira geral, têm suas maneiras de pensar, têm suas teses, têm muitas vezes até projetos. Então, eu quero deixar claro que a nossa opinião não obrigatoriamente coincide com o nosso pessoal técnico, nem mesmo com o pessoal técnico externo dessas instituições que eu citei. Na nossa opinião, Geida, é preciso que nós tenhamos uma ação conjunta do poder público com a sociedade civil, com as instituições e com os produtores rurais. Partindo de uma premissa básica, que o produtor rural é um empresário como o outro qualquer, que, ao longo do tempo da sua experiência empresarial, no caso, nas propriedades rurais, sejam sítios, chácaras, fazendas, pequenas, médias, grandes, ao longo do tempo, esse produtor vai adquirindo uma experiência, vai estabelecendo uma forma de produção e de comercialização dos seus produtos, e eu creio que seja fundamental que nós tenhamos uma ação primeiro voltada para a infraestrutura do setor agrícola no estado do Rio de Janeiro, que é basicamente a manutenção de estradas vicinais, das próprias estradas estaduais, e uma outra ferramenta para o desenvolvimento do nosso setor é a nossa Secretaria de Agricultura e as empresas coligadas. O produtor rural não pode prescindir, eu começo, da segurança alimentar da população, que é a defesa sanitária. Nós temos algumas dificuldades, tanto no campo legislativo, quanto no campo operacional, que precisam ser superadas. Nós estamos nos esforçando constantemente para que esses cargados sejam removidos, e aos poucos estão sendo, mas é preciso que essas estruturas sejam reforçadas e possam, de fato, ter um papel eficaz na garantia dos produtos que são distribuídos aos consumidores, à população do estado. Um outro ponto muito importante é a extensão rural e assistência técnica, que é feita pela EMATER, com uma experiência vastíssima, com um quadro de pesquisadores e funcionários muito experientes, e que o SENAR, complementarmente, também faz esse trabalho, que é proporcionar ao produtor rural um programa de assistência técnica e gerencial que permita a esse produtor visualizar o projeto e garanta uma certa segurança e previsibilidade para que ele possa melhorar as condições de produção na sua propriedade rural, aumentando tanto a produtividade quanto, muitas vezes, a própria produção, propriamente dita. Para isso acontecer, é preciso também o suporte da pesquisa, que é o trabalho da pesquisa, testando e comprovando sementes, outras formas de manejo, fazendo com que a pesquisa possa superar algumas dúvidas que possam surgir na execução desse projeto. E aí nós temos um outro ponto extremamente importante dele, que é o crédito rural. depois de confirmado pela pesquisa, a assertividade de um determinado projeto, e convencidas as partes, tanto o produtor rural, que é quem executa e quem assume a responsabilidade pela viabilidade daquele projeto, quanto aos técnicos que vão permanecer assistindo esse produtor durante a realização desse projeto. Então, o crédito rural, muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, pode acelerar a execução desse projeto, pode acelerar a realização desse projeto. Sempre tendo em vista a liquidez, a possibilidade de solver esses compromissos através do aumento da produção gerada ou da melhoria da produtividade. Então, Geira, é um conjunto de itens que nós já estamos enfrentando nessa atual legislatura. Graças a Deus, nos últimos dois anos, pelo menos, nós conseguimos destravar uma série de problemas que nós tínhamos no estado do Rio de Janeiro. O exemplo mais significativo dessas conquistas, que é a parceria nossa, produtores rurais, com a nossa leve, foi a questão da tributação da energia elétrica rural. Nós tínhamos uma diferença competitiva gravíssima com relação aos demais estados da região sudeste, uma vez que nós pagávamos 32% de ICMS sobre a tarifa de energia rural, na maioria dos casos dos produtores. E os outros estados da nossa região, quase todos eles, Minas, Espírito Santo e São Paulo, tinham alíquota zero de ICMS de energia rural. Através do nosso presidente da LERJ, que foi o autor desse projeto, nós conseguimos, por unanimidade, e isso é, para nós, muito significativo, porque é a prova do interesse do parlamento fluminense com as questões do agronegócio, nós conseguimos, por unanimidade, reverter essa situação e zerar o ICMS da energia elétrica. Afora isso, temos conquistado muita atenção com o interior, com relação a essa questão da infraestrutura, das estradas vicinais e das estradas estaduais. Eu sou testemunha disso, eu ando esse estado permanentemente. E hoje é difícil você percorrer alguns quilômetros no estado do Rio que não veja, que não constate, através dos parecidas, a execução de obras de recapiamento, de manutenção dessas estradas vicinais. Enquanto, finalmente, ao crédito rural, se constata já a essa altura do ano um aumento de mais de 40% da aplicação de crédito rural no estado, comparado com o ano safra anterior, o ano safra de 2021-2022, nós temos um aumento de aplicação de crédito rural muito significativo. E de que maneira a FAERG pode atuar e pode participar desse desenho e da execução dessa agenda proposta, e que tem tantos pontos importantes que vão desde a infraestrutura até a tributação, enfim, como a FAERG pode atuar junto ao parlamento para levar essa agenda à frente? Bem, o que nós estamos fazendo, Jeito, eu creio que seja um caminho que seja percorrido daqui para diante. Nós temos uma parceria muito forte com a nossa Federação das Indústrias. E, em comum acordo, resolvemos contratar a Fundação Adetúrio Vargas para fazer um estudo da cadeia produtiva do agronegócio luminense, dessa maneira, atendendo os interesses tanto da indústria quanto da agropecuária, uma vez que são cadeias produtivas muito entrelaçadas. Para ter uma ideia, Jeito, do que eu estou falando, a agropecuária significa 20% do valor bruto da produção. 80% do valor da produção é apropriado e desenvolvido por outros setores da economia, como serviço, comércio, óleo e gás, insumos, tanto antes como depois da porteira. Enfim, é uma cadeia muito extensa que envolve toda a economia do Estado. Então, foi muito importante esse trabalho, porque, claro que a possibilidade de errar é sempre considerável em qualquer política pública ou qualquer projeto, mas reduz extremamente essa possibilidade de erro, porque com o volume de informações, de dados, de levantamentos que nós temos hoje disponível, que essa semana já vai para o nosso site, além do que, individualmente, a Federação da Agricultura e o Senar contrataram com o CETEA, que é o Centro de Estudos Econômicos e Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, que já está no nosso site disponível, nós temos como ter uma grande lente de aumento em toda a cadeia produtiva, o que facilita a discussão dessas políticas públicas. E continuar permanentemente, que é o que nós pretendemos fazer, dividindo com o Parlamento Fluminense, esses assuntos, essas demandas, essas necessidades, muitas vezes, de ajustes legislativos, que possam permitir condições de igualdade de produção e, dentro das nossas condições de pressão e temperatura, tornar o máximo que for possível, eficiente o nosso setor. E qual a importância para a FAER de integrar, desde o início da sua fundação, há 19 anos, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, aqui na Segunda Legislativa? É determinante, se nós pretendemos viver numa democracia e numa forma de mercado livre, eu não vou classificar como capitalista ou outro portico qualquer, é fundamental que a sociedade conviva com o poder legislativo, que, além da sua prerrogativa de fiscalizar as ações do governo e as contas públicas, é quem pode transformar em lei os sonhos que nós temos e, eventualmente, corrigir distorções que possam existir. Então, para nós, foi fundamental, durante esse período, nós próprios pudermos amadurecer mais e nos convencer com mais convicção de que é fundamental esse relacionamento com o poder legislativo, levando aos nossos parlamentares os nossos problemas, as nossas agruras, para que, em conjunto, possamos chegar a esse ponto de integração entre a população e os poderes que nos representam, que nos ajudam a melhorar a nossa sociedade. Para nós, foi uma experiência decisiva. Presidente, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda para construir conosco essa agenda de futuro para o Estado do Rio de Janeiro. Presidente, muito obrigado, um abraço a todos, meus respeitos à nossa alérgia, à nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e Deus permita que nós tenhamos uma próxima legislatura tão profícua, tão eficiente, tão atenciosa como nós tivemos presentemente. Muito obrigado a você pelo seu trabalho também, que é muito importante para nós.